Acabou a farra. Essa foi a palavra que o Ministro do Desenvolvimento Social falou. Acabou a farra. Muitas pessoas vão perder o benefício de 600, que pode chegar até 1.200 reais em alguns casos. Você precisa ficar nesse vídeo até o final, para que você possa entender e não perder o seu benefício. É um grupo muito importante e o Ministro mandou um recado direto e reto. Acabou a farra. Mas antes de eu deixar, inclusive, ele falando aqui, quero te agradecer. Atingimos a marca de 860 mil inscritos. Se você não se inscreveu ainda, aqui embaixo tem um botão preto para você se inscrever. Esmaga o dedo no like, comente e compartilhe o nosso vídeo aqui. E também, se você quer fazer aquela famosa renda extra, usando o seu celular, carregando 20 ou 25 reais e faturar até 2.000 reais no mês. Uma bela renda extra, fazendo os joguinhos online. Inclusive, você pode indicar para os seus amigos, familiares e ganhar também com a indicação. Mas primeiro você tem que, aqui embaixo tem dois links. Um é do Google Inc, você baixa o aplicativo. E o outro é do Leão 888, você faz direto pelo site. Tá? Carrega 20 reais no Leão ou 25 reais no Google Inc. Você já pode fazer os joguinhos e já pode começar a indicar. Mas tem que fazer a recarga via Pix. Um minutinho você se cadastra e faz a recarga, tá bom? E depois que você fazer os joguinhos e faturar ou indicar e faturar, você ganha com a indicação também, tá? Mas a pessoa que você indicar tem que carregar também. E aí você pode sacar também via Pix. Muito rápido, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou deixar no primeiro comentário também. Acabou a farra. Olha o que o ministro disse. Fique até o final e compartilhe. Não vai perder o seu benefício, hein? A gente tem o requisito para o Bolsa Família. E ele agora, com a atualização do cadastro, também nos permite trazer de volta o conceito de família unipessoal. Ou seja, aquela farra de vários adultos que não preenchem requisito de família, que não preenchem requisito do programa, ela agora, ela termina. E a gente tem a família unipessoal como antes, apenas para casos específicos. Uma família, ela recebia o programa Bolsa Família. E ali, por alguma razão, uma situação de morte, por exemplo, você tem ali uma situação em que fica naquela família uma pessoa, ela prossegue com o direito ao Bolsa Família. Mas isso são casos especiais e não uma situação como hoje. Nós estamos analisando aproximadamente 5 milhões e meio de unipessoais, onde acreditamos que uma grande parte não preencherá requisitos do programa Bolsa Família.